O fórum é uma reivindicação dos profissionais do setor de transportes. Existe há quatro anos e os números mostram a dimensão desse setor. Aqui estão representados 2 milhões e 600 mil caminhoneiros, 37 mil e 300 empresas, 1.500 sindicatos e 75 federações. E apesar de ser o maior canal de diálogo entre os representantes do transporte rodoviário de cargas, e o governo, o grupo não se reunia há um ano. Agora o governo federal quer retomar e firmar o diálogo permanente com esses trabalhadores. O fórum tem um papel de forma perene, garantir aí um diálogo entre o governo e essas categorias, de forma que a gente possa identificar quais são os principais gargalos, quais são as principais propostas e como alcançar aí um consenso efetivamente e encaminhar essas proposições. Para esta primeira reunião do ano, foram apresentadas 72 demandas. Piso mínimo de frete, desburocratização, condições de rodovias, custos de viagem e fiscalização são algumas delas. Então a gente procura ouvir o setor, verificar o que eles realmente precisam para cumprir essa tarefa importante de transporte logístico e como o governo irá apoiar bem e de forma eficiente as soluções dessas demandas iniciais que eles trouxeram para nós. Neste primeiro encontro do ano, foi apresentada a agenda de concessões até 2022, que inclui rodovias importantes para o transporte de cargas. E o governo também anunciou a criação do programa Caminhoneiros, uma iniciativa baseada em seis eixos para garantir a melhora na qualidade de vida e trabalho da categoria. Nós desenhamos um programa para os caminhoneiros, estamos aqui propondo para eles que eles possam validar esse programa. É muito importante que os caminhoneiros enxerguem o setor de transporte rodoviário de carga como um programa efetivamente construído a quatro mãos. Não a proposta do governo aqui de Brasília tentando adivinhar o que está acontecendo lá na ponta, nos pontos de embarque, nos portos, nas áreas onde efetivamente eles estão transitando. Nós temos a preocupação de que seja um programa que tenha efetivamente o DNA do setor de transporte rodoviário de carga. E uma novidade, a partir de hoje, aqui na Voz do Brasil, o governo federal vai falar direto com você que está na estrada de norte a sul do país. E claro, com as representações do setor de transportes. É o Minuto do Caminhoneiro, um espaço dedicado exclusivamente a esta categoria que movimenta o Brasil. É a informação segura e confiável sobre os avanços e os esforços para que esta parceria seja fortalecida. É o governo federal dentro da boleia do caminhão. A parceria com a Voz do Brasil, a parceria com a Empresa Brasil de Comunicação, ela é muito importante para nós. A rádio, em especial, é um instrumento de comunicação muito utilizado por essa categoria, que está em constante trânsito. E a gente tem outros elementos aí da Empresa Brasil de Comunicação que nós estamos de olho. Queremos estar efetivamente utilizando o EBC Player, outras plataformas digitais, web, que a gente entende que são canais hoje importantes para comunicação com o cidadão. O caminhoneiro Plínio Dias, que também é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de São José dos Pinhais, no Paraná, participa do fórum e vê com otimismo o interesse de reaproximação do governo federal. Essa tomada é muito importante para a categoria, onde vai ter os representantes aqui, para que todo mês a gente possa organizar o setor de transportes.